Tempestades de raios são comuns nesta época do ano. Saiba quais são os cuidados para proteger seus eletrodomésticos e conheça qual é o procedimento correto de se adotar no caso de sua residência ser atingida por uma descarga atmosférica. O Brasil é o país com a maior incidência de raios em todo o mundo e Minas Gerais é um dos seus estados que mais registram a ocorrência do fenômeno com uma média anual de 1,1 milhão de descargas atmosféricas. Devido aos perigos e aos prejuízos causados, ainda mais nesta época do ano quando as tempestades de raios são ainda mais comuns o gerente de relacionamento da CEMIG Alfenas, Evanir Araújo explica quais os cuidados devem ser adotados. Sempre retirar os equipamentos da tomada. Porque pode ocorrer descargas atmosféricas na rede de energia elétrica nossa e consequentemente passar para a residência da pessoa. Outra recomendação é não utilizar o chuveiro durante as tempestades. Quando está chovendo você toma banho? Tomo, meio com medo assim, mas você acaba tomando, né? Não tem que ir. E você sabe que tem um perigo de receber o rai? É, já ouvi falar. Acaba correndo risco. E no caso da sua residência ser atingida por um raio, o gerente de relacionamento da CEMIG explica quais são os procedimentos corretos que você deve adotar. No caso de vítimas, é logicamente ligar o telefone de emergência, o hospital, o corpo de bombeiros. No primeiro momento, alguém da residência desligar o disjuntor geral da casa. A restituição de equipamentos danificados por descargas atmosféricas é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas em quais situações este direito é garantido ao consumidor? Qualquer situação envolvendo a rede elétrica, um rompimento de cabos, uma sobretensão, alguma coisa nesse sentido, o cliente tem direito ao ressarcimento. Neste caso, ele tem que procurar um posto de atendimento da CEMIG ou até mesmo via telefone 116, agência virtual, e informar os dados do equipamento que foi danificado, marca, modelo e também a data bem aproximada da ocorrência. Essa reclamação tem que ser feita na nossa agência de atendimento até 90 dias após a ocorrência da queima do equipamento. No caso de uma tempestade de raio, é preciso ficar atento às dicas para usar o telefone. O telefone de fio com linha não é recomendado o uso, pois ele pode conduzir a eletricidade até o usuário. O celular, não estando conectado na tomada, pode ser usado, não há problema. Assim como o telefone de linha sem fio. Celular eu nunca uso na tomada. Agora, o telefone normal assim, eu não sabia que era perigoso, não. Essa, para mim, é novidade. Mas é bom saber, né? Existe, sim, o risco dessa descarga atmosférica atingir a rede CEMIG e, consequentemente, passar para a rede de telefonia interna da casa. Pode causar o prejuízo ao equipamento e o usuário também ser acometido de um acidente. Jerusa, durante uma tempestade, com raios, trovões, quais são os procedimentos que você adota aqui na sua casa? A gente desliga todas as tomadas, né? Telefones tocar eu não atendo, até porque eu tenho medo, porque eu atrai. E banho também ninguém toma, né? A gente espera passar. E todas essas coisas que a gente sabe que atrai. A gente fica longe. O gerente de relacionamento da CEMIG ainda destaca que, durante os períodos de rajadas de ventos e de descargas atmosféricas, as antenas de TV tendem a se desregular. E, se isso acontecer, ninguém deve subir nos telhados para ajustá-las, pois o perigo de queda e de choque elétrico é muito grande. E, para quem não estiver em casa, também são recomendadas algumas medidas de segurança. Evitar locais descampados, campos de futebol, pastos. Evitar também ficar debaixo de árvore no momento da chuva. Então, sempre procurar um local, uma construção, para ficar bem acomodado e evitar o risco. Às vezes, um descampado, você escolhe uma árvore. Ela vai ser ponta de raio. Então, a gente tem que correr nesses lugares. Ainda mais para você, que trabalha no campo. É, tem que tomar cuidado.